Olá amigo da página Cinema Italiano, hoje quero mostrar a vocês um pouquinho do filme A Estrela do Cinema, Estela del Cinema, filme de 1931, dirigido por Mário Almirante. É um filme metalinguístico, ou seja, é um filme que fala sobre o universo do cinema, da produção de um filme. A gente está num estúdio, olha que cena interessante, a gente vê um cartaz de um filme e tem um duplo engano que é feito a nós. Primeiro uma transeunte carregando um cesto, ela sai e nós vemos uma outra mulher, até imaginamos que aquela é a atriz do filme, mas não é. Aquela na verdade é uma aspirante que vai entrar no estúdio para ser parte do coro, para ser uma figurante, e que vai acabar substituindo a atriz principal do filme que está sendo produzido. Tem uma cena aí divertida, em que o maestro, o coreógrafo, responde a ela encaixando a resposta dentro da música. E aqui o primeiro no frontal do cinema italiano, pouquíssimos segundos e lá longe, a atriz abre uma porta por engano e tem uma mulher na banheira, troço surreal. Essa cena é interessante, o casal de ator e atriz, o de figurante e figurante vai ao refeitório, ele que já está há mais tempo no estúdio apresenta para ela quem senta onde, e a gente vê um, de certa forma, um travelling, de alguns instantes, cerca de um minuto. E em uma dessas mesas a gente vai ver que se reúnem diversos diretores verdadeiros do cinema italiano da época, como Gennaro Righelli, Guido Brignone, o próprio Mário Almirante, que é o diretor deste filme, Estrela do Cinema. O filme conta ainda com pequenas pontas, fazendo eles próprios ou elas próprias de atores e atrizes de algum sucesso cinema italiano, como Lía Franca, Leda Glória. Está aí, agora vai aparecer a mesa sobre a qual eu estava falando. Está ali, ali reunidos Gennaro Righelli, Guido Brignone, o próprio Mário Almirante. Não são diretores conhecidos, muito pelo contrário, hoje em dia são praticamente esquecidos. São diretores de um cinema italiano considerado obsoleto, anterior à guerra, pouco falado, pouco citados. Alguns deles continuaram ainda fazendo filmes no pós-guerra, mas muito pouco lembrados. Esse filme, fui descobri-lo por conta de uma pesquisa sobre filmes metalinguísticos dentro do cinema italiano. Não é um filme de grande relevo, mas tem esse fato de ser metalinguístico e ser um registro ali do estúdio Cines, em 1931, um estúdio que passaria por um incêndio gravíssimo em 1935, inclusive um incêndio que é considerado suspeito e talvez como parte de um plano arquitetado para se criar a condição e o pretexto para a construção de Tinetitac. Daí foi inaugurado em 1937, dois anos depois, e também por causa daquelas segundos, poucos segundos de nu frontal dentro do cinema italiano. A refeição é interrompida bruscamente pelo chamado para o retorno às atividades. Um determinado estúdio, um determinado teatro de posa, como dizem os italianos, ou seja, o estúdio número tal. E aí um momento de filmagem, é uma cena interessante, é uma cena que remete diretamente a essa metalinguagem. Tá aí, eu queria trazer a vocês então esses poucos minutos desse filme. É um filme que quem quiser vê-lo tem que procurar nas plataformas de streaming, YouTube ou meios alternativos.